A Guarda Municipal de Juiz de Fora participa de um estudo promovido pela Universidade Federal de São Paulo para identificar a evolução da Covid-19 no Brasil. A ideia do estudo é entender como o vírus transitou entre esses profissionais que, mesmo não parando de trabalhar durante a pandemia, apresentaram poucos casos de contaminação. Até o momento, conforme a Prefeitura, menos de 10 profissionais tiveram diagnóstico positivo para a doença. Os resultados serão divulgados em 20 dias. E tomara que a gente descubra alguma coisa que pode ser aproveitada para toda a sociedade.